Senhoras e senhores, quem aí gosta de música? Música assim ao vivo no festival, com muita gente cantando junto, emoção explodindo no peito. Então, eu tô aqui pra lembrar que assim que acabar o filme, a gente vai chegar com o melhor do último dia do Lollapalooza, o festival do reencontro, da retomada. Teve uma linda homenagem ao Taylor Hawkins do Foo Fighters, teve Martin Garrix, The Libertins, Jonga, Gloria Groove, tem pra todo mundo, o Lola na Globo é já já.